Faiga Ostrover, uma polonesa que há mais de 60 anos adotou o Brasil como seu lugar. Olha, eu nasci na Polônia, mas como se diz por acidente de percurso. Meus pais saíram logo em seguida, meus irmãos todos, e foram para a Alemanha. Meus irmãos já nasceram na Alemanha. Aí, os primeiros anos de minha infância, eu passei na Alemanha, inclusive fui para a escola na Alemanha, inclusive falo o alemão como língua materna. A carioca honorária Faiga Ostrover tem seu nome ligado à própria trajetória da gravura no Brasil. Seu trabalho, com a força de suas formas vigorosas e originais, sempre se caracterizou como uma manifestação lírica e generosa do exercício da liberdade. Meus pais tiveram que fugir da Alemanha por causa do nazismo e foram para a Bélgica. E aí, eles não puderam ficar na Bélgica, porque todos os países, assim, Bélgica, França, Holanda, tudo isso, todos esses países já estavam cheios de refugiados do nazismo. Então, eles vieram ao Brasil porque foi, eu acho que, na época, já era praticamente impossível ir para um país na Europa. E sobravam os países além mar, né? Além mar da Europa. E eu acho que foi por isso que eles vieram ao Brasil. O Brasil estava ainda aberto aos refugiados e eles vieram e eu vim na bagagem deles. Meus pais eram muito pobres, muito pobres mesmo. E eles foram morar no subúrbio, perto de Nova Iguaçu. E eu, aos 13 anos, eu tive que deixar a escola e fui me empregar. E aí, bom, o que você sabe fazer aos 13 anos? Exatamente nada, né? Mas eu queria trabalhar, queria ajudar os meus pais. Então, eu fui procurar um emprego, assim, como auxiliar de escritório. Quer dizer, uma especial office boy, né? Office girl. Passei 11 anos trabalhando no escritório e depois de 11 anos eu tinha chegado, assim, a um ponto culminante, por assim dizer, na minha carreira. Eu era secretária executiva e presidente de multinacional. E já falava inglês também, então eram quatro línguas, né? Era inglês, francês, alemão e português. Estava muito bem. Aí o destino bateu a minha porta. O destino foi uma notícia que eu li no jornal. Na época, havia o Correio da Manhã. E essa notícia no Correio da Manhã informava que a Fundação Getúlio Vargas que iria inaugurar um curso durante seis meses de artes gráficas. Então, eu fui à Fundação Getúlio Vargas não sabendo que isso seria já uma decisão de vida, né? Então, o que aconteceu no curso da Fundação foi que eu me encontrei. Eu. Eu sabia que era isso que eu queria fazer. E quando terminou o curso de seis meses, que realmente nunca mais foi repetido, eu sabia que nunca mais iria por um pé em escritório, não me interessava. Realmente, eu não me identificava com nada no escritório. E tinha encontrado um outro mundo, realmente. O trabalho da Faiga se afirma, na década de 50, como um trabalho corajoso, de rompimento com a hegemonia da gravura expressionista. Ela abdica da representação figurativa e afirma as questões essenciais da construção plástica. A linha, o ponto, o plano, a mancha, a cor. E, nesse sentido, eu acho que ela estabelece uma linguagem de caráter poético e permanentemente associada, talvez, à questão musical, exatamente pela variabilidade de questões que se permite. Quer dizer, o trabalho dela estimula uma linha de pensamento experimental e bastante rico. A mim, pessoalmente, que inicio meu trabalho numa geração posterior, vejo a importância do trabalho dela exatamente para não cair nos mecanismos figurativos que são puramente ilustrativos da obra, mas que tem uma percepção, realmente, da essência da própria linguagem plástica, o que ela afirma permanentemente no seu trabalho. Além de contribuir decisivamente para a arte brasileira com suas gravuras, Faiga Ostrover escreveu diversos livros sobre arte. Neles, Faiga vê e mostra a arte sob enfoque filosófico e cultural, além do natural enfoque estético. Os meus livros são, em parte, se você quiser, uma espécie de gramática, gramática de composição, gramática de estilo, gramática, mas, por outro lado, também são discussões, são debates sobre problemas da criatividade das pessoas. Ela é quase uma artista clássica hoje em dia, né? Eu vejo ela já dentro de um classicismo do moderno brasileiro. De outro lado, a Faiga também é uma grande pedagoga, com excelentes livros sobre arte. E essa educadora, né, que está sempre atenta, é uma pessoa extremamente crítica, ela é uma defensora da qualidade da obra de arte, uma apaixonada por essa defesa da qualidade. e, tanto na gravura quanto na aquarela, ela tem se mostrado cada vez mais vital, e dentro do trabalho dela, sempre muito radical. Olha, eu acho que ser artista não pode ser uma carreira, porque é muito difícil, hoje em dia, viver da arte, muito difícil. Nós estamos vivendo numa sociedade anti-humanista, anti-artística, na verdade. É muito difícil algum artista sobreviver do trabalho artístico, tanto na pintura, como na música, como no teatro, dificílimo. Em geral, você vê que as pessoas têm que ter algum outro emprego ou trabalho para se manter e fazer arte. Então, eu acho que, como carreira, eu, em geral, não incentivo muito os jovens para serem artistas. Agora, se você for mordida pela paixão pela arte, aí é outra coisa, porque aí não importa o conselho que te dão, que você vai ser artista mesmo. Aí, sim, eu vou procurar ajudar num sentido de uma compreensão maior, de uma realização da pessoa, que é a coisa mais maravilhosa do mundo poder ser artista. Isso eu acho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL